Se um elefante está na sala, não tem como a gente fingir que o elefante não está na sala. A gente tem que falar para as pessoas, olha, o elefante está na sala. Não tem como fingir que o elefante não está ali. Relacionado ao coronavírus, é exatamente isso. Se ele está ali, não tem como a gente fingir que o problema não está acontecendo, porque o problema está acontecendo e está bem na nossa frente. Só que a percepção do study gesture, ou seja, a percepção de uma pessoa que está na busca por evolução e autoconhecimento, ela vai olhar para essa situação, ou seja, uma pessoa que tem autorresponsabilidade, ela vai olhar para essa situação, vai pensar e vai entender o seguinte, vai chegar na seguinte conclusão. Eu vou focar no que eu tenho controle. Ou seja, não tem como a pessoa controlar fatores externos. Ela vai focar na vida dela interna. O que ela tem controle, o que ela pode fazer para poder estar resolvendo e cuidando realmente para que o problema não se alastre. Ou seja, a pessoa focar no que ela tem controle. Ela não tem controle do que está acontecendo nos países, à volta do país dela. De quantas pessoas estão morrendo. Ela não tem controle de quantas pessoas estão morrendo no Brasil. Ela não tem controle sobre o vizinho dela que está saindo de casa, mesmo sabendo que não era para sair. E mesmo saindo, às vezes até mesmo sem precisar. Ela não tem controle se a pessoa está saindo com máscara ou sem máscara. Então, tem vários fatores que estão acontecendo externamente onde a pessoa não tem controle. Mas ela não tem que focar no que ela não tem controle. Ela tem que focar no que ela tem controle. Ela tem que focar na vida dela. Ela tem que focar... Eu vou sair se realmente for necessário. Isso é focar no que eu tenho controle. E mesmo se eu tiver que sair, realmente eu vou sair com máscara. Ou mesmo se eu tiver que sair, eu vou cuidar da minha higiene pessoal da forma que é necessária. Para que o problema não se alastre. Isso é o quê? É focar no que a pessoa tem controle. Ela não tem controle de site ou de notícias. Mas ela tem controle se ela realmente vai querer entrar nesse site de notícias ou não. Ela tem controle sobre como que ela vai administrar a vida dela, o tempo dela, a energia dela. E como que ela vai se reorganizar em direção a isso. Ela vai focar no que ela tem controle. Não no que ela não tem controle. Porque os fatores externos, eles estão aí. E também não é focar no problema. Mas é focar na solução. O problema não é o problema. O problema é como a pessoa enxerga o problema. O problema é a perspectiva da pessoa sobre o problema. Então ela vai continuar seguindo a vida dela. Ela já tem o método, segue o método, segue o plano. Ela já tem o plano, segue o plano. E ela vai focar no que ela tem controle. Porque se ela focar no que ela não tem controle, a chance são que ela não vai ser feliz. De fato. Ela vai ficar preocupada com isso, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar com medo. E é como se ela esperasse que os outros resolvessem toda essa situação. É como se ela, dependência, sabe? É uma, o que nós chamamos de interdependência. Então ela vai ter que focar no que ela tem controle e assumir 100% de responsabilidade da vida dela. Focar no que ela tem controle. Para a pessoa que foca no que ela tem controle, ela não precisa ter medo. Eu estou fazendo a minha parte. Cada um fazendo a sua parte, fica tudo bem. E aí a gente entra na action, faz isso acontecer. E o mundo se torna um lugar melhor. Entre para o nosso grupo no Telegram, e receba conteúdos e estratégias sobre alta performance.